Tô legando muita coisa, esperando lançarem Bleach, Caju 08 E episódio G É verdade, cara, o Caju, galera Nós já fizemos pedidos dele Vai chegar, se não me engano, vai chegar uma remessa Da capa variante, nem vai chegar a capa normal Vai chegar só a variante por enquanto Aí depois eu vou ver a demanda Pra pedir a normal, quantidade, esse tipo de coisa O episódio G, cara, também Tô bem curioso pra ver Tô louco pra sair Lucas Henrique Isso foi o Robson que comentou, obrigado Robson Lucas Henrique Wilmer Vai pegar a nova versão de Sowete Pra fazer um vídeo Com sua opinião Tô curioso pra saber se tá compensando Galera, já tem vídeo de Sowete Aqui no canal O Sowete volume 1 Já fizemos um vídeo incrível Adorei aquele vídeo, adorei a edição Não vou pegar na minha coleção Lucas Só não vou pegar na minha coleção Porque tem One Piece e Bleach saindo ao mesmo tempo E esses ainda estão no topo da minha lista Mas adoraria ter Sowete Muita coleção que tá saindo Shaman King No Yasha Tá vindo aí o O Dragon Quest Nossa, adoro o Dragon Quest, galera Eu queria todos Mas no mesmo tempo Tá saindo Todas essas que eu falei São de luxo, hein galera Ao mesmo tempo Tá vindo Bleach Então É uma questão de opção A gente sabe que a gente tem que opinar Mas Tem vídeo de Sowete já Quando sair o 2 Vamos sair Pretendo fazer vídeo De todos os volumes Aqui no canal Beleza, Lucas? Pode ficar ligado aí Se inscreve Curte Ativa o sininho aí Tchau Tchau